Obrigado. Simão Oliveira, o nosso rapaz, eu diria. Olá, Simãozinho, vamos sentar ali no cantinho? Vamos embora. O nosso Simão, que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior. É verdade, é verdade. E que vai acontecer já no próximo dia 19 de dezembro, em Paris. Em Paris. Ai, meu Deus, lá vais tu para Paris. Ainda por ser, vais para Paris com essa boina, vão achar que tu vais representar a França. Porque é a tua imagem de marca, não é, Simão? Sim, sempre desde pequenino que utiliza a boina. Exatamente. Ficou com uma imagem de marca. Agora, se eu não utilizar a boina, as pessoas não me conhecem. Ora bem, tens que estar sempre de boina. E já agora, e com esses óculos tão particulares. Olha, temos muito orgulho em que vais representar Portugal lá fora, ao Festival Eurovisão Júnior. Mas gostávamos de falar aqui um bocadinho para perceber para quem esteve mais desatento ao teu percurso. Tu ganhaste toda a Voice Kids. Sim. E isso é que te permitiu também esta passagem. Mas a música nasce na tua vida quando? Então, a música nasce aos 4 anos. O meu pai fazia teatro amador e ainda faz. E eu cantava sempre nos intervalos. E depois fazia parte de um grupo... Nos intervalos como? O teu pai estava lá a cantar, tu ias para os intervalos e cá vai. Não, nos intervalos do teatro. Eu sei, pois eu percebi. Ah, sim. E também fazia parte de um grupo de senhoras que cantavam músicas tradicionais e era uma música que eu cantava que era a rama. Só cantava a rama. E como é que era a rama? Oh, rama, oh, que linda rama. Oh, rama da oliveira. O meu pai é o mais lindo. Que anda aqui na roda inteira. Pronto. E era sempre assim. Depois comecei a ouvir o fado na rádio e na televisão e comecei a gostar do fado. E disse, este é um bom estilo para eu cantar. E na altura cantava fados modernos, quando não sabia muito bem o que era o fado. E só depois de participar numa gala de fados, como no Caliça do Porto, em que eu estive com grandes nomes, como a Maria da Fé, o Jorge Fernando, a Ada de Castro e muitos mais, comecei a ouvir o fado tradicional e comecei a gostar. E comecei a pesquisar um bocadinho a história do fado. E a partir daí, pronto, acho que as pessoas identificam-me pelo cantar o fado, não é? E tu também, não é? Sim, eu indico isso, claro. Aliás, eu conheci-te no Portugal no Coração ou no Agora Nós. No Agora Nós. Porque no Portugal no Coração já tinha havido um grande prémio do fado. E depois de nós, no Agora Nós, fizemos também. E tu foste lá cantar bem mais pequenino. Sim. Ainda eras mais pequenino que eu nessa altura, deixa-me recordar. Agora é que não, agora já estás muito crescido. Entretanto, o fado começa a ser a tua praia, não é? Mas tu começas também a espraiar-te por outros sons. Sim, comecei a ir pelo fado. Depois o da Boice veio também, eu fiz também. E eles quiseram que eu fosse reviver músicas antigas, como a Amosidade, que eu cantei, do grande António Calvário, Os Olhos Castanhos. E vim a reanimar estas músicas. E agora, na minha terra, fiz uma viagem para as escolas, para as crianças. E as crianças começaram a cantar a Amosidade no teu poema. E eu ficava espantado. E para mim é um orgulho emocionante. E emocionante. Claro, porque eles são muito pequeninos e estas são músicas que fazem parte do nosso espólver. E os pais eram assim, ai, o meu filho nunca canta nada disto. Exato, só cantava o Tirei para o Gato, agora sim. Agora é só cantar. Ai, graças ao Simãozinho. E qualquer dia está tudo a cantar o Rapaz. Sim, esperemos que sim, não é? Como é que foi a construção deste tema? Foi feito por Fernando Daniel e por Diogo Clemente, não é? Fernando Daniel, para quem eu tenho muito carinho. Claro, foi teu mentora. E depois conheci o Diogo Clemente, que também é um talento extraordinário. E foi uma grande experiência que eu tive em gravar, em entrar num estúdio, num estúdio a sério e depois gravar um videoclipe. Nós estamos a ver o videoclipe em estreia absoluta na nossa tarde, bem giro o videoclipe. E num lugar tão bonito como a Vista Alegre, não é? Em que eu nunca tinha estado e achei muito bonito. E tão português? Tão português, não é? Eu até comprei uma peça da Vista Alegre para a minha mãe. Ai, que linda, tua mãe deve ter ficado toda feliz. Ficou, está ali uma recordação. Deve ter pensado, lá se foi o dinheiro todo que ele ganhou agora para fazer o videoclipe. Meu rico menino. Mas é uma recordação, não é, querido? É uma recordação do videoclipe e um agradecimento. Meio também é a minha grande mãe, não é? Tão lindo. Pois, claro. Se não fossem os teus pais, tu não conseguirias ter chegado aqui. Sim, os meus pais. É verdade, é verdade. Os meus pais são o meu grande apoio. Toda a minha família, os meus avós, as minhas tias, os meus tios. Pronto, são o que me dão força para eu continuar. Pois, claro. Olha, e como é que tu estás a encarar ires para um festival da Eurovisão? É que tu já percebeste que isto é uma coisa séria. E é grande. Não parece que ainda nem acreditei. Pois, é verdade. A gente ainda parece um sonho. É uma grande responsabilidade estar a representar Portugal. E estou em nome de todos os portugueses, não é, de todo o país. E vou estar num país como a França, em que tenho uma grande comunidade portuguesa. E até da minha terra, não é, em que não vai a faltar apoio antes. E não só por as outras partes do mundo, que Portugal tem uma grande comunidade no estrangeiro. Sim, claro que sim. E então, lá vais-te todo contente. Olha, é dia 19 de dezembro, obviamente a RTP, como sabes, está sempre ligada, é o canal do Estado, o canal público português. E portanto, vamos transmitir o Festival Eurovisão da Canção Júnior, dia 19 de dezembro, em Paris. E o representante português é o nosso querido Simó Oliveira, com a música O Rapaz. Queres mandar um beijinho a alguém particular, um agradecimento? Quero mandar um beijinho, um agradecimento a todos os portugueses, a todas as comunidades portuguesas no estrangeiro, às ilhas e à minha família, um beijinho grande e obrigado a todos. Tu és tão querido, que idade tens já, Simó? Tenho 14 anos. Pois sim. E o que é que tu queres ser quando fores grande? Queres ser só cantor? Ou tens um plano B? Eu costumo dizer que tenho sempre um plano B. Eu costumo dizer que quero um diploma na mão e um microfone na outra, que é para estar bem seguro. Que é para estar bem seguro. Olha, e um diploma em que, já agora? Eu gostava, eu gosto muito da área de educação, não é? Gostava de ser professor e, claro que pronto, isto vai mudando, que as ideias, basta um dia para mudar uma ideia, mas pronto, gostava de ser professor e ter um, estar na área de educação, mas claro que nunca gostaria de deixar a música. Ai, mas tu tens que ter as duas coisas. Eu também acho que não devias deixar a música, mas eu acho que tu davas um excelente professor, porque ele é tão explicado. Olha, tu começaste a falar e toda a gente fez assim, fica logo toda a gente a tentar o que tu dizes. A série, isso é extraordinário. Obrigada, Simão. Obrigado, eu. Que corra tudo muito bem lá fora. Obrigada. E depois temos que apelar, claro, aos portugueses que vêm fora de Portugal para votar, não é? E aos portugueses também. Ah, e aqui os portugueses de Portugal também. Na Eurovisão Júnior deste ano, os portugueses vão ter a oportunidade de votar. Ah, que bom, isso é uma grande novidade. Pois é, porque não é, no Festival da Eurovisão tem os adultos, não é assim? Então vamos lá estar atentos. Dia 19 de dezembro, toda a gente a votar no Simão Oliveira. Podem votar online também. O que é importante é votar, quando virem lá a nossa bandeirinha portuguesa. E o nosso rapaz da boina é nele que tem que votar. Simão Oliveira. Obrigada, querido Simão. Obrigado, Tânio. E cá te espero, está bem? Quando voltares. Um grande aplauso. Obrigada. 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 Obrigada.